Calma, 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 agora respira, tá? Respira, vamos lá. Isso, tá bom? Salve, salve família! Andrade Zeno, poeta da cibernética. Neste vídeo vamos aprender sobre como pessoas inexperientes podem ajudar a dar a luz a um bebê, segundo a série Lost. Lembrando que isto que vai poder assistir aqui não é tudo. Na hora H, quando as coisas puderem apertar, procurem mesmo pelos profissionais certos, não é? Pelas parteiras, será mesmo muito bom. Procurem, vá a um hospital e tudo correrá muito bem. Mas, às vezes é bom ter noção de tudo um pouco na vida. Mas este pouco que vai assistir aqui, eu tenho certeza que não é tudo, não é? Então, pronto, assista, que é para ganhar mais conhecimento. E depois deste vídeo, procure também por outros vídeos, se o teu interesse realmente é isto. E é para poderes, então, amadurecer mais as ideias quanto a esta área. Todos nós precisamos sempre ter noções de tudo um pouco, para que consigamos, então, sobreviver neste mundo cheio de surpresas. Abraços, se inscrevam no canal, assistam ao vídeo, partilhem, deixem o seu comentário, o que é que achou. Este é um dos episódios da primeira temporada da série Lost. Este é o episódio número 20, acho que, 20. E aí, então, pronto, vamos lá assistindo. Eu, Cleo! Cleo? O que tem ela? Estou aqui, eu estou com a casa, mas estou com a casa. Ele disse que ela está com a Kate, com contrações, está longe da praia. Mas tem um bebê? Onde? Onde? Você está com a sua filha? Cleo, você está bem? Então, eu tenho muito medo. Ele disse que ela está bem, mas que sente muita dor. Ele sabe qual o intervalo das minhas razões. Quanto tempo você vai? Ah, então, eu vou me dar. Ah, cada dois minutos. Ela tem enjooço. O que é que está? Ela fica em pé, sangramento, a bolsa rompeu. Não, não, nada disso. Mas ela não consegue andar. A gente tem que ir lá do que a gente precisa. Toalhas, panos, água quente. Como é que a gente vai conseguir água quente? Nós vamos dar um jeito nisso, tá? Fala para o Jim e com o Charlie para ajudar a Cleo. Tá, outra coisa. Como é que aquele lance da dilatação, o que eu tenho? Charlie, presta atenção. Fala para a Kate. Charlie, olha para mim. Fala para a Kate. Para esperar que as contrações fiquem com 60 segundos de intervalo. Entendeu? Depois, ela tem que pedir para a Claire fazer força. Mas não muita força, nem muito rápido, até a cabeça aparecer. E depois, o mais forte que ela puder. Quando o bebê nascer, ela tem que limpar o nariz e a boca. Tá bom, mas você vai estar lá, não vai? Não, não vou. Eu não posso sair daqui. Eu tenho que ficar aqui. Fala para a Kate. E ela vai ter que fazer o quarto do bebê. Grato por ter chegado até aqui. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Partilhe o vídeo para que chegue para mais pessoas. Ative o sininho das notificações. Deus é grande. Agora, amanhã e para todos. Amém. Aleluia, aleluia.